Você tá falando do scout que tá aí, né? Não sei o veículo. É um scout do esquerda, perto da casinha. Tá vendo esse fogo? Esquerda, mais ou menos 10 horas. Tem uma casa, uma... Tipo uma lampadina do lado. Tem um scout ali. Excelente. BTR, BTR, tô com ele. Calma aí. Esquece. Nossa, pegou eu. Nossa, ele tava muito perto. Dentro de mim, vocês pegaram isso aí. Boa faixa. Tá, esse BTR tá morto aqui? Tá morto. Vamos checar essa cidade, galera. Tá muito ruim voar essa porra no VR, velho. Imagina. Paralela aqui? Ah, é pouco. É, pode ser trigger da missão no... Depois da estrada, eu acho. Cara, que da hora, vendo. Puta, olha aí. Eita porra, calma aí. Foi inimigo, foi inimigo que morreu. Segura a hatch. Não, mas foi bem direto e pôr um caralho. Trigger na missão? Mas era perfeitamente visual. É por aí mesmo. Caralho. Visual infantaria. Olha lá o que eu achei lá. Amanhã eu negatando. Pera aí que eu vou estabilizar aqui. Plantaria down. Caralho, o ponto 50 é muito da hora, velho. Plantaria down. É verdade. Dá pra fazer mina. É RPG, plantaria down. Olha o topo das casas. Positivo. Eu tava de ouro já. Nossa, mano. Dá dor de cabeça. Eu apoio NVG nesse jogo. Pega. Porra, essa primeira entrada aí, tá tudo clear, cara. Galera, olha o topo dos prédios. Não esquece. Não tem não, Red. Beleço. Tá com boa, Red. Isso é Tito. Ah, peraí. Tranquilão. Conta a guia, contato esquerda. Com você, eu tô lendo direito. Cheguei. Target, ceasefire. Ah, corrigindo. Eu ainda tenho três derrubar. Sabe por que vocês passaram? Por causa da visão quente. Ele tava atrás do fogo. Vocês podem poupar um flare pra eu saber o progresso de vocês. Ok. Avança. Vamos... Vamos fazer o seguinte, Roma. Vamos limpar essa floresta aqui da direita primeiro. Ok. Caralho. Eu não tenho NVG no gun. Tem o que, homem? Eu não tenho NVG no gun. Tele, tele, tele. Posso abrir fogo? Pode, à vontade. Usa a metralhadora. Eu vou manter 18 mil pés. Ah, tô por aí também. Tem um na floresta um pouco mais adiante aí que a gente tá tirando aí. Mais à frente também tem outro grupo. É uma Toyotinha pegando fogo. Rifle. U.S. Artillery Group. Lançando... Artillery Strike. Artillery Strike. Dá pra avisar que tem tanque inimigo aí na sul da cidade, viu? Mas, ó... Tá aqui, ó. Que da hora. Dá pra ver as paladins parando daqui, velho. Não sei se vocês estão vendo. Acho que tá morto. Acho que tá morto aí. Nossa, que foda, velho. Acho que não consegue ver aí, pai. Isso aí é artilharia caindo? É. Que louco, cara. Caralho. Caralho. Filma Romag. Filma Romag. Oi? Filma Romag. Caralho, Romag. Filma isso aí, velho. Onde tá, artilharia? Nossa, porra, atacando. Por isso que eu não via. Ah, agora eu tô vendo. Puta que pariu. Opa, shots fire. Shots fire. People away aqui na minha esquerda. Heavy armor, cuidado com a minha subida, tá? Não foi. O que eu fiz antes de mostrar a cara? Shots fire, tem waypoint aqui no Captain America? Cuidado, o Abrams que tá avançando. Visual, infantaria, engajando. Kill. Boa. Eu já contei pelo menos dois BTRs. Ainda tem infantaria ali, o... Visual. Morto. Tem mais. Vivo. Sem visual. Morto. Tem bastante infantaria ali na cidade, rapaziada. Morto. Vivo. Morto. Morto. Vivo. Morto. Tô flanqueando. RPG? Pra mim é no go. Não. Não tens o que é necessário para esmagar a rata do rato. Atrás do tanque. Tá batido? Katsu. Oi. Vai ver o vídeo do rato rodando por 10 horas que passa. Caralho. Aquele vídeo ali é brabo, hein? A última cidade antes de Taftanass. Eu tenho pelo menos uns três veículos lá. Solou o meu trailer. Solou o meu trailer. Solou o meu trailer. Ah, visual. A cidade que puxa a rota dos tanques para Taftanass. A última cidade antes de Taftanass. Eles estão lá. Tá, essa que você tá olhando agora? Acho que foi tudo ali. Caralho, que porra é essa? Tem mais, tem mais. Metralha, metralha o mato. Essas suas 12, Sharon? Negativo. Peguei um RPG. Boa. Última cidade antes de Taftanass. Eu vejo coisas destruídas. Olha ele. Contato, infantaria, 12 horas. Edding, 246. Chega na agressão, o Mario. Chega com o sangue nos alias. Pegou? Tem RPG na esquerda. Não, ainda tem infantaria ainda. Agora que eu vi a marcação do Star. Tem que precisar de espaço. Ê, caralho, tanque direita. Uhum. Sable. Rápido. Boa. Puta que pariu. Nossa. Acho que eu tô visual com... Ah, não, é BMP. Pode ser que tenha coisa na frente, ó, o Romag. Aí o jogo não entende. Visual direto com ele. Ah, então é a distância. Oh, é muito legal. Muito legal usar o TGP dele em Night Mode, mano. Os linhas em a pretinha. Pegou? Pegou. Opa. Tá ali, tá ali, tá ali. Eu acho que ele só briga com o TGP do Apache. Por enquanto. Não consigo dar lock. Ah, vou ter que tentar dar um laser. Laser no alvo. Tenho três. Laser IR no alvo. Tenho três também. Sem visual. Desliguei, liguei. Vocês estão vendo pelo menos o meu laser? Tá, eu vou ter. Exatamente dele. Tô vendo, tô vendo. É um BMP com o lançador de foguete. Liguei o laser IR e tá com o laser de 60. Não tem, não tem. Morrei? Eu acho que tem ADC aí. Drop, drop, Pickle. Não vi porra nenhuma. Colocar o ADC. Eu coloquei o ADC. Ah, é? Eu não vi. Tá resolvido. Quando tiver transmissão de Apache, eu vou ter que ter. Porra, caiu. Acertou alguma coisa em cima dele. Foi. Não acertou o... Cadê o Critical Hit aqui nele? É, ele tá... Deixa eu ver aqui. Provavelmente ele vai te ver. Tá pegando fogo, tá pegando fogo. Ah, Splash, então. O laser deu certo de JTAC do tanque. Ha ha ha. Estou lazyando um BTR no IR. Isso, da cidadezinha que eu marquei, ó. Alguém tem visual? O laser... Visual do... Ah, visual. Mantém, mantém. Mantém, mantém. O que que tá acontecendo? Fumei. Passou atrás. E agora a gente não chegou lá ainda. Errou. Caralho. Acertou. Splash. BTR 80 destruído. Bom laser, valeu. Obrigado. Cara, que da hora isso. Vai tomar no cu. É de... Foi. Pache. E aí... O tanque foi abatido. Eu tô indo aí de novo, tá? O tanque T-72. Não, tinha mais um. Abrams, eu tô avançando, hein. Abrams, avançando. Tô vendo ele já. Deu, né? Caralho, nesse tiro, velho. Pelo tiro. Puta merda. Caralho, DCS. Epa! Caralho! Tá tacanagem com a minha cara. Tô tacanando. Calma aí, deixa eu ver se eu erro agora. Opa, errou. Ele não vai atirar de volta, não? Por que, ro? Alguém tá usando o 688 aí? Manda bala, pra parar. Cara, eu gostei desse feature dele do sensor left. Ele dá zoom. É muito prático, mano. Tá com duas coisas em mim. É uma... Visual, visual, visual no meu laser. Que que tem? Isso, aí mesmo. Acho que foi longa. Tá no meu laser. Vocês tem o visual? Vocês tem o visual do laser. Caralho, tá no meu laser caindo agora. Então, é provavelmente o checkpoint que eu falei pra você, Romain. É o checkpoint. Ah, é o checkpoint. Quer mandar uma hit lá? É o net. Foi bem onde a arca caiu. Não deu dano lá. Não, não. Mas nem vai por isso, não. Esse é um dos checkpoint, guys, que eu falei. Tem mais, tá? Tem mais desses daí. Tem mais lá, tá, pessoal? Trocando pra ser a bolt. Ah, é batido. Foi curta, foi curta. Tinha arca, tinha RPG lá. Tem mais lá. Tem mais. Ah, foi curta, foi curta. Isso aí que disparou. Ainda não... Caralho, parece que tá caindo na artilharia lá, velho. Rolling. Tem mais carro. Não, tem mais coisa ali ainda, mano. Tem uns malucos mortos, mas... Tem mais... Tem mais repórter ali, sim. Não vou voltar em mim. Acho que agora eu peguei. Foi bastante gente aqui. Negativo, tem gente vivo ainda. O Derby, você que tá avançando. Tem gente vivo pra caralho, sim. Quem conforme? Tem, vai ver. Eles tão perto do... Do... Como é que entra nisso aqui? É dual, visual, Tio. Oh, bridge in, bridge in. Confirma, são três alinhados, né? E dois. A missão agora dos aliens... É, tem muitos aí, cara. É, parece que ela tá aqui com o Xanã. Ah, os graves tão destruídos, pô. Engajadas. Viber, eu vou de R&B. Inclusive com o canhão. Para máxima satisfação. R&B? Boa, boa. Beleza. Reaching? Oh, porra. Vou notar por carrer, velho. Vou tentar pousar aqui, que tá que tá nice. Tinha várias... Tinha várias infantarias aqui nesse... Nesse checkpoint. Derby. Na sua presen... 304 tem... Tem... Ô, quando for jogar, ready or not me chama. Muita hora aquela porra. Atenção, atenção. Informação importante. Meu pau está durão. Não precisa de adicionar não, pra pousar, no vertical. Tá vazio. Quatro quinhentos? Tem quantos de combustível? Quatro quinhentos. É, dó... Faz... Não, você dropa. Entendeu? Não, você dropa. Pereninho. Bateu uns tirinhos aí, Jonas? Ah, as easy. Dá dano, Jonas? Não sei, não tá vendo se tá atirando.